Royal News Rádio na segunda-feira, hein? Vem ganhar gift, mano, e vai ser muito legal, tá? Vem jogar comigo também Bora pro vídeo E fala aí, pessoal Iagozinho de volta aqui na Ares de um Todos muito bem-vindos a mais um vídeo E meus amigos do céu Eu comprei esse bichinho aqui, ó Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, mano Olha só o que eu comprei recentemente Foi essa Star Power, beleza? Foi a última Star Power que eu comprei Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Onde está? O Derry tá aqui, ó Essa foi a última Star Power que eu comprei Não fez a animaçãozinha Eu tenho vídeo de eu comprando ela, vou até passar pra vocês Como vocês podem ver aí, tem o vídeo de eu comprando ela Eu só não comprei ao vivo Porque eu não tava em casa e como eu queria muito Comprar ela, tô mostrando aí eu comprando ela pra vocês Tá ligado? Só pra vocês verem mesmo que tem gente que duvida Tem gente que duvida Mas não duvida, porque ele está aqui, mano Eu tô muito feliz E o que essa Star Power faz, cara? Se liga Burial, Reinforced, Burial, Shields, Enduring, Blá, Blá, Blá Super, Super, Roll, Blá, Blá Quando o Derry luta Ele reduz 80% do dano que ele leva Ele basicamente vira imortal na ult Tanto que eu pensava que ele não levava dano Quando ele rolava com a Star Power Mas não, eu descobri que é 80% do dano Tudo bem, não faz tanta diferença A gente, por exemplo, o dano é praticamente um imortal E eu vou provar pra vocês agora Num Haste Practice, tá ligado? Porque o meu Derry tá um pouco alto E se eu jogar coleatório vai dar ruim Mas eu vou jogar alguma coleatória depois, mano E cara, a ult dele é muito bacana, velho Porque deixa ele imortal É incrível, tá ligado? A ult dele com Star Power é bizarro Ah, e mais uma, galera Se você não deu like no vídeo, cara Por favor, deixa o like no vídeo Porque você me ajuda demais, tá ligado? E se inscreve no caso for inscrito, mano Porque tem gente que esquece de se inscrever Deixar o like Estão juntos Ó, ó Eu vou ultar aqui, ó Pra vocês verem Vai ficar uma borda amarela nele Pra vocês entenderem E essa borda amarela nele Esse meio que escudo nele Vai deixar ele com 80% menos de dano Eu quero que eles me ataquem Enquanto eu tô com a ult, ó Vou pra lá, ó Alguém me ataca, alguém me ataca Ó lá, viu? Eu levei alguns daninhos Mas não tirou a minha vida Coisa que tiraria pra caramba Se fosse sem a ult É tipo um dano muito pequeno O Derry fica imortal E galera, isso é um absurdo Porque no Haste Nossa, quase que cheguei Porque no Haste Quando você tá indo pro cofre inimigo Deixa eu tentar pegar minha ult aqui de novo com ela No Haste Quando você tá indo pro cofre inimigo É muito comum o inimigo te matar Antes mesmo de você chegar no cofre Então você tá ultando pro cofre O inimigo vai lá e te mata no meio do caminho E, mano, você perde completamente a sua ult É um saco Mas com a Star Power do Daryl Ele fica imortal praticamente É bizarro, cara É, 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 mano É absurdo Quer ver? Eu vou tentar de novo fazer com que os inimigos renasçam Pra vocês verem se eu vou ficar imortal ou não Claro que eu vou ficar imortal Então vê o escudo amarelo em volta de mim Se liga Calma, ó lá Ó, olha isso Praticamente não tira dano Mano, o Ricochet ultou tudo em mim A ult inteira do Ricochet foi em cima de mim, cara E não tirou dano É um negócio absurdo É outro nível, saca? Eu tentar pegar de novo antes de morrer Vamos ver se vai dar tempo Deu Ó, vou voltar aqui, ó Ó, os bichos me irritando Levei só um pouquinho de dano ali, cara Era pra eu ter morrido Com a ult do Rico Com os ataques dela Da torreta Mas não Foi muito tranquilo, galera E isso é muito legal, mano Eu adorei É uma ult muito boa mesmo Eu pensava que não ia fazer tanta diferença Mas faz uma diferença Completamente absurda no jogo, mano É uma star power que Meu Deus do céu, tá ligado? Essa star power realmente vale muito a pena Eu vou dar um play again aqui de novo No practice Depois a gente joga com um aleatóriozinho Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Uma ult que me surpreendeu Porque eu particularmente achava que não ia ser tão boa, saca Eu achei que não ia ser tão bacana Mas valeu muito a pena É, porque é muito boa Ela é muito boa mesmo A gente tá pegando a ult aqui Nossa, os boots também colocam uns boas pra jogar de haste, velho Pelo amor de Deus Olha só Olha só Olha só o erro Calmou Calmou Já peguei a ult, beleza Eu queria que eu voltasse em algum lugar Ah, mas se bem que não vai dar Vai ter como Ó, se liga Vamos ver se eles vão me irritar um pouquinho Eu vou com pouca vida ali mesmo Ó, vamos ver se alguém vai me irritar Ó lá Eu não perco vida Galera A Nita me irritou O Bo me irritou O Coach me irritou E eu não perco vida, cara É Mano, vou até morrer aqui, Danice É uma coisa bizarra É muito incrível essa ultimate, mano E se fosse normal Eu já teria praticamente morrido, tá ligado Se não tivesse a star power Então É uma star power que vale muito a pena Se aparecer na sua loja Ou alguma coisa assim Vale muito a pena Porém É aquela coisa, né Vale a pena Mas tem melhores Se você quiser comprar a star power Sei lá Do Ricochete É muito mais legal Do que a star power dele Ou a star power, sei lá Do Bo É muito mais interessante Que a star power dele Ó, vou voltar aqui com pouca vida Vamos ver o que vai acontecer Ó lá Ó lá Eu com pouquíssima vida O coach tô em mim A Nita me irritou pra caramba O Bo Foi me irritar E eu Não Morri Então, cara É um absurdo É um absurdo Só isso que eu tenho pra falar É um É um grande De um Absurdo, tá É muito bom mesmo E eu não sabia Pensei que não era Não era tão bom assim Mas é maravilhoso Muito legal Gostei, cara Gostei Eu não ia comprar ela Mas como eu tava com Com dois mil bagulho lá Sobrando Eu fui lá e comprei É Enfim Acho que valeu a pena Saca É muito bom Deixa eu ver Ó, vou voltar aqui Ó Eles não me dão dano É incrível É muito pouco dano É muito pouco dano Sem esse star power, cara É um absurdo Mas é aquela coisa, galera É Essa star power é uma star power Que impacta bastante no jogo É Na sua gameplay e tal Mas você consegue jogar sem ela Tranquilamente, tá Ela não vai fazer uma diferença Super mega blaster Absurda no seu jogo Tanto porque Ninguém ataca o cofre Quando tá lutado Você não vai conseguir atacar o cofre Se você tá imortal Então quando você Acaba a sua imortalidade, né Digamos aquele Aquele bagulhinho lá Da star power Você simplesmente vai Vai ficar imune de novo E vai morrer rapidamente Tá Então Não é sempre que Que essa star power Vai ser tão super mega útil Porque vai ter vezes que Vou até jogar uma com o player aqui Vai ter vezes que os caras Nem vão te acertar E você vai tá Tá ligado Utando Mas é muito bom Ela ajuda muito, tá Ela realmente garante aí Com que você fique vivo Enquanto tá ultando Isso é muito legal E literalmente garante mesmo Porque você fica imortal, cara Se você tiver mil de vida, velho Você vai Mano Você não vai perder vida nenhuma Saco Então Aproveitem Pra quem tem a star power Agora até achar player Vai demorar um pouquinho Vou dar uma cortada, tá Então corta um pouquinho Vamos lá Beleza Achamos a partida Depois de um ano, né Meu time tá Tá meio ruim Vou ser sincero pra vocês Três tanques É basicamente Derrota na certa Mas vamos ver se a gente consegue Usar o esquema Da star power e tal Três tanques ainda Galera tem longa distância, mano Esse jogo vai ser Muito chato Boa Pelo menos o nosso Bull Tá jogando o fino Do Biruleib, né Tá jogando o fino do fino, mano Meu parça Não tem ninguém de toca aqui não Meu parça Esses caras tão jogando mal, velho É porque eles tem um primo Muito, muito, muito Tá ligado Eu vou Ó, ó Imortalidade, meu parceiro Viu? É isso que eu tô falando Às vezes É Pode ser que nem resulte Muito essa imortalidade Porque Porque não Porque a galera Não vai te irritar Elas vão quando te irritam Claro E como não me irritaram Teve muito Muitos bagulhos lá Tá ligado Mas não tem ninguém de toca aqui não, meu parceiro Eu não tô de toca, meus parças Vamos ver se esses caras aqui tão de toca Ih, meu parça Tá geral de toca, velho Eu pensei que jogar contra a player ia dar ruim Ah, meu parça Tá geral de toca Eu Royale News Eu não tô de toca, meu parceiro Dá play a game, galera Dá play a game Porque eu gostei de vocês Se bem que A gente não jogou mal Mas Mas Essa combinação Nossa, é muito ruim Tinha que ter uma Shelly Por que que é ruim, galera? Porque são três tanques, mano Precisava ter, por exemplo Uma Shelly Ou, por exemplo Um Eita, caramba Ou, por exemplo Um 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 ricochete Não, ricochete não Um coach Ai, meu Deus Algum personagem que ele atacasse a distância Tá ligado? Ou quebrasse parede Um Dynamite Sei lá Enfim Enfim, a gente tá com três tanques Um quebra parede Dois quebram parede Aliás Mas deu certo Deu certo porque o time inimigo Não jogou tão bem Se a gente tinha jogado muito melhor Ia estourar a gente Ia ser muito mais fácil pra eles Porque a combinação deles Não tava tão ruim Tava interessante até Mas eles não jogaram bem Enfim Sucesso pra gente Derrota pra eles E vamos pra próxima partida Achou assim É time completo É a gente contra time completo Tá aí, ó A combinação deles tá um absurdo Não sei quem são Mas enfim A combinação deles tá um absurdo Porque eles tem uma Shelly E Shelly é basicamente Garantia de jogo ganho Tá ligado? Em Rage Nesse mapa, inclusive Que é muito bom Mas vamos ver como vai ser, né? Ó, eles já mataram Pelo menos peguei minha ult, né? Mas tudo bem E o nosso outro Meu querido amigo Primo Tá se matando ali também Ah, agora que eu vi Nós estamos com um Brock, velho Eu não tinha visto Nem na outra partida Que horrível Eu sou muito observador, sabe? Bom, tá todo mundo aqui Dá pra eu ir pra lá Porque não tem ninguém Cuidando da base deles E eu vou tirar muito dano Desse cofre Muito dano mesmo Porque não tem ninguém cuidando Eles jogaram super mal Esses caras não sabem jogar É muito tranquilo Haha, moleque Ainda mais com essa ult do Daryl, mano Você tem que saber onde eu tá Tem que saber o momento certinho de eu tá Na hora de eu tá com o Daryl Você tem que eu tá daqui, ó Atrás do seu riozinho E um pouquinho na diagonal Assim mais ou menos pra lá Saco? Um pouquinho Ó, ó Se tivesse a ult mortal Olha só Já tava com a vida inteira, cara Ele chegou no cofre Com a metade da vida Com menos da metade da vida E morreu Se ele tivesse com a Star Power Essa é a diferença que faz, entendeu? Ó, vou pra lá agora Mas vai ter gente lá, eu acho É, vai ter gente lá Mas tirou um daninho pequenininho do cofre Mas tudo bem, faz mal Ó, tá vindo o Daryl Ó, o Daryl veio Ó a vida que ele já perdeu Ó, morreu Se ele tivesse de ult ele tá vivo, cara Ia tá vivo e ia tirar um belo de um daninho legal Ó, mas tá vendo onde você tem que lutar? É muito tranquilo, cara Ó, tá dando muito certo isso, mano Eu ia parar agora Mas eu vou continuar jogando Pelo amor de Deus Tá muito legal É Star Power do Daryl Tá tudo bonito Tô subindo os troféus Play again de novo, cara Porque tá muito show isso aqui, cara Tá maravilhoso, véi O Daryl imortal É um Daryl de outro nível Por favor, Sasuke Aceite Sasuke Boa, Sasuke Vamos jogar Vou esperar essa partida aqui E já volto com vocês Show aqui também Acho que foi time completo Foi 6-6 direto Supercell Que que é isso? Supercell dando vitória pra gente, mano Se bem que vai ser Se bem que se o 6 pegarem a ult Vai ultar o 6 No mesmo tempo no copo Vai dar ruim Mano, a Supercell tá trolando, véi Supercell tá de toca, véi Supercell tá de toca, mano Tá trolando demais Supercell Eu não tô de toca Mas vocês tão de toca pra caramba, hein, mano Meus parceiros Pelo amor de Deus Coitado da galera Que tá fazendo essas coisas com nós Ah, Supercell Vai ser uma vitória garantida pra gente Muito tranquilamente, ó Eu levei um inteiro Levei metade da vida do outro Eles querem avançar E tentar ultar Coisa que eu vou fazer agora Opa, opa Meu parceiro Eles tão ganhando, hein Eles tão ganhando, hein Não quero falar nada, não Mas eu já fui Tô de base De base deles, inclusive 1, 2, 3, 4 Galera, que que é isso? Meu time tá podre Time Ah, pelo amor de... Calma, Iagão Você ganhou Duas partidas Não tá triste Mas essa foi a partida Pra encerrar o vídeo, galera Muito obrigado Pra todos que assistiram o vídeo Infelizmente Deu ruim ali Mas é isso Galera Iago falando, vazando Não esquece do StreamCraft Link na descrição É isso aí Iago falando, vazando Um grande abraço Valeu E fui Valeu